Saudações Invocador! Há cerca de dois meses atrás, trouxemos aqui para o canal da Prota um vídeo falando sobre 5 combos mais difíceis do League of Legends. Caso você não tenha assistido, iremos dar um resumo bem básico dessa ideia. O termo combo, uma abreviação de combination, é usado no League of Legends e em vários outros jogos para definir uma jogada realizada a partir do uso de uma sequência de habilidades, ataques e vários outros recursos, com o objetivo de maximizar sua efetividade ofensiva. Em jogos de luta como Street Fighter, os combos são grande parte da alma do game, e o jogador precisa conhecer profundamente os combos dos seus personagens favoritos caso queira obter o sucesso. No League of Legends, devido à própria natureza do estilo MOBA, o conceito de combo não é algo tão essencial, e só consegue ser aplicado de forma verdadeiramente relevante a poucos campeões do jogo. Justamente por isso, escolhemos mais 5 campeões que possuem combinações em suas habilidades e que podem ser consideradas de níveis bem difíceis de se executar. Mas antes de começarmos o vídeo, não esquece de se inscrever no canal da Prota para não perder nenhum dos conteúdos que disponibilizamos semanalmente. Ah, também deixa aí nos comentários, em uma possível parte 3, qual campeão você acha que mereceria o lugar nessa lista? Aquele que possui um combo que é subestimado pela maioria dos jogadores em termos de dificuldade. Você gostaria de ter resultados como esses? Agora você também pode atingir resultados assim com a Prota Games. A Prota Games é uma plataforma inovadora que conta com aulas de pro-players e jogadores challengers para te ajudar a subir de elo no League of Legends. Independente se você é unranked, ouro, diamante ou até mesmo mestre, temos conteúdos básicos e avançados para ajudar você a atingir o elo que você realmente merece. Ao assinar o nosso programa, que conta com mais de 80 horas de conteúdo e atualizações semanais, você vai aprender sobre os temas mais importantes do jogo. Rotações, dicas para solo kill, controle de wave, comissão técnica e competitivo, como analisar matchups, são só alguns dos temas que a gente cobre no conteúdo mais completo já feito sobre League of Legends na América Latina. É um conteúdo exclusivo, feito por quem tem muita experiência competitiva e que você não encontra em nenhum outro lugar. Além disso, temos também uma comunidade com membros mega engajados para compartilhar dicas, conhecimentos e até mesmo encontrar um parceiro comprometido para as filas ranqueadas. Você quer subir de elo no League of Legends? Então você já sabe que o melhor jeito de aprender é com quem é referência no assunto. E o melhor de tudo, oferecemos 7 dias de garantia para ter certeza que você terá 100% de satisfação. Assine agora e suba de elo com a Prota Games. Azir, o Imperador das Areias Mesmo quando não estamos falando de combos, Azir é sem dúvida um dos campeões mais difíceis de se masterizar de todo League of Legends. Seu kit oferece ao jogador ferramentas de dano, mobilidade, alto alcance e potencial de criação de jogadas. Mas para que ele possa ser utilizado de forma correta e sem cometer grandes deslizes durante as plays, o jogador precisa ser realmente muito acostumado a jogar com o Imperador. O grande detalhe por trás do seu kit está na habilidade W, que invoca um soldado para lutar ao comando de Azir. Suas habilidades Q e E são diretamente relacionadas aos seus soldados, enquanto apenas sua ultimate se mantém como uma ferramenta de uso isolado. Com toda essa gama de possibilidades em seu kit, Azir possui diversas combinações de uso para suas habilidades que acabam sendo realmente úteis em partidas reais. A mais famosa de todas e que você certamente já conhece, ficou popularmente conhecida na comunidade como Drift. Nessa jogada, Azir utiliza o seu E para se aproximar de um soldado, e pouco antes de chegar ao seu destino, utiliza o seu Q no caminho para alguma direção, estendendo drasticamente o alcance do avanço. Esse combo possibilita as jogadas popularmente conhecidas como Shurima Shuffle, em que Azir realiza uma espécie de Insec arremessando um ou mais inimigos na direção desejada. Esse combo pode ser usado de incontáveis ângulos diferentes, além de ser possível o uso do flash para estender ainda mais o alcance, o que o torna um verdadeiro desafio de se executar com precisão em partidas reais. Para finalizar, o Azir possui um combo ainda mais situacional e complicado de se fazer. Nessa jogada, o campeão utiliza sua ultimate durante o intervalo entre seu E e seu Q, fazendo com que ele possa encecar um alvo enquanto ainda está em movimento. Zed, o mestre das sombras Zed é um dos assassinos mais temidos da história da solo kill, e não é pra menos, já que esse campeão é uma arma simplesmente assustadora na mão de jogadores habilidosos. Além de possuir altíssimos potenciais de dano físico sequenciado em suas habilidades, seu kit permite com que ele execute seus alvos de incontáveis formas diferentes, fazendo com que se proteger de um Zed ou tentar puni-lo ao término de um combo seja uma tarefa extremamente complicada. Suas principais habilidades de dano são Shuriken Laminado e Corte Sombrio. Através do seu W, Sombra Viva, Zed se torna capaz de conjurar essas duas habilidades de dois pontos diferentes ao mesmo tempo. Uma vez que sua Sombra copia o uso dessas habilidades. Unindo essas duas capacidades, o campeão consegue causar muito dano a seus alvos mesmo a uma longa distância, que quando parte para o Awin com sua ultimate, é praticamente uma sentença de morte para seu adversário. O principal combo do campeão para a dona a longa distância consiste em conjurar a Sombra na direção do inimigo, e antes mesmo da Sombra chegar, já iniciar os comandos para castar o Air e o Q ao mesmo tempo. Dessa forma, o inimigo quase que certamente será atingido por pelo menos uma Shuriken, mais o dano do giro, e caso as duas Shurikens acertem, o Eletrocutar irá procar e o dano causado será gigantesco. Nesse sentido, o campeão também possui um combo que permite com que ele conjure sua Shuriken a uma distância extremamente longa, utilizando o Flash logo após apertar W, Q e W. A partir do momento em que utiliza sua marca fatal, Zed deve utilizar todas as suas fontes de dano para amplificar ainda mais a explosão que ele irá causar em seu alvo, e é justamente por isso que os combos mais definitivos do campeão envolvem sua ultimate. Esses que estão sendo exibidos na tela são apenas alguns dos vários e vários combos possíveis, e suas aplicações variam bastante de acordo com a situação. Para conhecer todo o funcionamento do kit do campeão e saber exatamente como e quando aplicar essas combinações, o jogador precisa ser extremamente habilidoso e experiente com o mestre das sombras. Fiora, a grande duelista Assim como seu próprio nome sugere, Fiora é uma das mais populares e bem-sucedidas duelistas da Rota do Tupo. Seu kit de habilidades é inteiramente focado em ser uma ameaça praticamente incomparável em termos de trocas longas de 1 contra 1 e Split Push. Graças à mecânica de sua passiva, dança da duelista, Fiora recebe uma forte condição de dano verdadeiro e auto-cura. Mas para que o jogador utilize dessa passiva com uma alta eficiência, ela precisa atingir os pontos vitais dos seus alvos o mais rápido possível, sempre que eles ficarem expostos. Em suas habilidades básicas focadas em causar dano, estocada e esgrima, não há muito segredo a respeito da execução. O grande truque para que o jogador sempre consiga causar o máximo de dano na menor quantia de tempo possível com o Keio e da Fiora está no conceito de cancelamento de animação, algo que está presente em vários personagens do jogo. Certamente, a maior dificuldade da campeã em questão de combos está em sua Ultimate, desafio grandioso. Ao utilizá-la contra um campeão adversário, expondo assim os seus 4 pontos vitais, o jogador deve ser capaz de atingir todos rapidamente, caso queira maximizar as suas chances de vitória durante as trocas. Nesse sentido, Fiora consegue fazer combos insanamente rápidos para explodir suas marcas com velocidade, mas isso requer uma avançada capacidade de execução mecânica por parte do jogador. As marcas podem ser estouradas de várias formas diferentes, mas atualmente, a escolha do item quebra-passos para campeã abriu ainda mais possibilidades para esses combos, se utilizando do ataque básico, do reset de animação do E, do uso do quebra-passos e do Q da campeã, Exime e jogadores de Fiora conseguem explodir todas as 4 marcas de uma ult em menos de 1 segundo, fazendo com que os inimigos sofram uma altíssima quantia de dano verdadeiro e liberando a área de cura do Ultimate da campeã. Akali é uma das campeãs mais problemáticas de todo o jogo em termos de balanceamento para Riot. Em seus melhores momentos, Akali era um pick simplesmente incontestável, tanto no cenário competitivo quanto nas filas ranqueadas. Mas após tantos nerfs e alterações em suas habilidades e status, a campeã parece estar em um ponto mais satisfatório no momento. Apesar da baixa taxa de vitórias, o que também se explica pela alta popularidade e alta curva de aprendizado da campeã, um jogador habilidoso de Akali sempre consegue abusar do seu poderoso kit para destruir os seus adversários. Seu Q, a principal fonte de dano de todo o kit da campeã, possui um baixíssimo tempo de recarga, o que faz com que essa habilidade possa ser usada uma série de vezes caso o jogador consiga fazer um bom uso das ferramentas que a campeã possui para restaurar sua energia. A principal delas, além do W da campeã, é a sua passiva marca do assassino. Em trocas de 1 contra 1, é de extrema importância que o jogador consiga abusar ao máximo de sua passiva, para maximizar o dano causado em seus ataques básicos enquanto simultaneamente restaura parte de sua energia. Para isso, a maneira mais comum de realizar esse feito é mantendo como linha base para os combos a seguinte ideia. Habilidade, recuar para pegar a passiva, ataque básico, habilidade, recuar para pegar a passiva, ataque básico, e assim por diante. Apesar disso, se manter totalmente preso a essa ideia irá te tornar um jogador limitado com a campeã, assim como nos casos da Riven e da Katarina, Akali é muito mais sobre compreender 100% do kit da campeã para saber utilizá-lo em qualquer situação do que sobre decorar combinações específicas. Os combos essenciais para a campeã são relativamente simples, e entre eles, podemos citar o R1 mais E, uma das melhores formas de se aproximar de um alvo para assassiná-lo. A partir disso, as variações de combos são extremamente amplas, e não há nenhum cabimento em tentar nomeá-las ou classificá-las. Para se tornar um experiente jogador de Akali, o jogador deve possuir plena noção de quando ele deve investir algumas frações de segundo em se mover para longe do círculo de sua passiva, para fortalecer seu próximo ataque básico, ou quando ele simplesmente deve conectar habilidades com muita velocidade, não dando atenção à sua passiva naquele instante. Além de prática e conhecimento da campeã, um alto nível de execução mecânica também acaba sendo exigido. Por isso, apesar de não possuir muitos combos específicos, Akali certamente mantém sua posição sólida aqui nessa lista. Kiana, a Imperatriz dos Elementos Finalizando a nossa lista, temos mais uma assassina extremamente letal quando colocada nas mãos de jogadores habilidosos. Kiana possui em seu kit, mesmo que apenas entre as habilidades básicas, um potencial altíssimo de brush damage em alvo único. Avançando contra o seu alvo com audácia, e logo depois de atingindo com seu Q, o dano causado já é enorme por si só. Pela alta velocidade com o qual esse combo pode ser executado sem muitas dificuldades, é uma das melhores formas de iniciar trocas na midlane ou de procurar abates em roams através do mapa. Uma versão mais elaborada desse combo leva os seguintes inputs. E, Q, W e Q. A ideia desse combo é atingir o adversário com o Q duas vezes seguidas. E caso Kiana troque de alimentos no meio desse combo, o dano causado será ainda maior graças ao efeito de sua passiva. A forma mais fácil de garantir com que toda essa sequência atinja o alvo é iniciar o combo com o encantamento de gelo, que irá enraizar o alvo e logo em seguida trocar para o encantamento de pedra, que causa maior quantidade de dano. Com sua ultimate suprema demonstração de talento, a campeã passa a ser letal em teamfights, e quando consegue encaixar a habilidade em múltiplos alvos ao mesmo tempo, causando atordoamento e bastante dano, é praticamente uma certeza de vitória na teamfight. Através do uso de seu R, novas possibilidades de combos acabam surgindo. Mais recentemente, com a chegada do item Garra do Espreitador, essas possibilidades se expandiram ainda mais, já que se utilizando desse item, o jogador tem acesso a mais uma ferramenta de mobilidade para a campeã, que por si só já é extremamente móvel. Dessa forma, ela consegue engajar na batalha de várias formas diferentes, e quando bem executada, é sempre capaz de deletar um atirador ou um mago frágil em frações de segundos. Essa foi a parte 2 dos combos mais difíceis do League of Legends. Certamente, muito mais do que conseguir executar esses combos no modo treino, um bom jogador deve entender os princípios por trás de cada passo dessa execução, e através de muita prática, ele será cada vez mais capacitado a executar os mais diversos e complexos combos, independentemente da situação na qual está inserido. A todos, gostaríamos de agradecer pela audiência de sempre. Não deixe de se inscrever no canal da Prota, e de deixar o like nesse vídeo para seguir apoiando na divulgação. Nos vemos em breve no próximo vídeo, e até lá, boas partidas a todos, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho